Mas que o pensamento do povo que nunca voa Que nasce com qualquer estrela, que nada em qualquer lagoa Que brinca como um cavalo, garupa por todo o caminho No pigo de qualquer ribeira, no facho de qualquer espinho No rabo de qualquer cometa E na maleta figuras do mundo vão levar As figuras do mundo vão levar As figuras do mundo vão levar As figuras do mundo vão levar